Música 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 Quem tem um avião, só chora se quiser, são seis portas, são seis portas para amarrar uma mulher. Quem tem um avião, só chora se quiser, são seis portas, são seis portas para amarrar uma mulher. Quem tem um avião, só chora se quiser, são seis portas, são seis portas, são seis portas, são seis portas, são seis portas para amarrar uma mulher. Quem tem um avião, só chora se quiser, são seis portas, são seis portas, são seis portas para amarrar uma mulher. Quem tem um avião, só chora se quiser, são seis portas para amarrar uma mulher. Quem tem um avião, só chora se quiser, são seis portas, 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 são seis portas. Quem tem um avião, só chora se quiser, são seis portas, são seis portas, são seis portas. Quem tem um avião, só chora se quiser, são seis portas, são seis portas, são seis portas.